Boa noite, com muito orgulho que estou aqui abrindo o quinto natal de luz, mas ao mesmo tempo triste, por conta que nosso natal de luz todo ano é repleto de crianças, de mães aqui com a gente e esse ano a gente por conta da pandemia, o decreto, nós estamos aqui fazendo esse natal, só a gente e Deus, mas eu estou muito orgulhosa, muito feliz, só em a gente estar viva, que a gente está com um ano, vai fazer um ano que a gente está nessa pandemia, mas se Deus quiser nós vamos sair dessa, vai chegar a vacina para todos nós e a gente poder ter o calor humano, gente, gente, que é o que eu mais gosto, é de ter o calor humano e sou muito grata, muito grata por estar aqui e quero agradecer a Deus, a equipe e a Secretaria de Cultura do Estado e agradecer também o nosso governador que está aí, lutando para chegar logo nossa vacina, porque se nós estivéssemos esperando por outras pessoas, né, pelo, a gente não ia ter, não ia ter mesmo. Obrigada e vamos fazer aí, nessa gravação. Boa noite. Boa noite à comunidade maravilhosa do Curió, que quando a gente iniciou aqui, que era só mato, eu aprendi a amar e hoje eu estou mais apaixonado do que nunca. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, agradecer imensamente a Deus por a gente poder, mais um ano, realizar o quinto Festival Natal de Luz Arte de Amar, agradecer o convite da nossa presidente, Nilza Farias, para ser o narrador deste grande trabalho da coordenadora Gabi Sosa, que é a Lapinha Viva, que daqui a pouco vocês vão se deliciar com uma pequena história do nascimento de Jesus. Agradecer também a coordenadora do presépio, o presépio que é ordenado pela Beatriz Lemos, a Bia, e agradecer especialmente a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Infelizmente, uma pandemia arrasadora, quantos irmãos estão neste momento no céu, nós mesmo que estamos no Curió tivemos muitas pernas. Rogamos a Deus que a vacina venha logo, que sensibilize essas mentes, não vou nem dizer os adjetivos, de pessoas que querem o mal do povo em não liberar o mais rápido possível a vacina. Mas hoje é um dia de festa, um dia de festa onde eu agradeço demais a todas as crianças do Curió, crianças essas que vão transformar essa noite e esse trabalho da TV Arte de Amar numa grande obra que é uma lapinha viva. Agradecer o DJ, Marcelo Forte, que gentilmente está aqui dando todo o seu apoio, seu conhecimento, um excelente profissional e elogiar mais do que nunca o Perifa em pauta nas pessoas que compõem essa equipe de jovens e que fazem a TV Arte de Amar. Aberta ao público, gratuito, gratuito, a sede é aqui no Curió e nós ficamos muito felizes em estar realizando mais um grande evento. Lapinha viva Santa de Virgens, iniciando. Era uma vez uma bela moça que morava em Nazaré e que se chamava Maria. Maria. Maria era uma moça muito bondosa, doce e gentil e que gostava muito de ajudar as pessoas. Ela estava noiva de um homem chamado José. Certo dia, um anjo de nome Gabriel apareceu para Maria. Maria, inicialmente, tomou um susto quando o anjo apareceu. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi escolhida por Deus para uma missão muito especial. Será mãe do Filho de Deus, que se chamará Jesus Cristo. Maria não entendeu como poderia, pois ela estava noiva de José. O anjo então explicou, para Deus nada é impossível e que o Filho de Deus seria concebido pelo Espírito Santo. Maria ficou muito feliz, agradeceu a Deus por ser escolhida para ser mãe do seu amado Filho. Um anjo também apareceu para José e explicou tudo para ele. Depois disso, José entendeu e se casou com Maria. Passaram-se nove meses e a barriga de Maria já havia crescido. Mas ela precisava fazer uma viagem muito longa com José, seu marido. Isso aconteceu porque o imperador romano ordenou que cada pessoa fosse para a sua cidade de origem. Ou seja, a cidade que nasceu. Para que fosse feita a contagem das pessoas de cada cidade. Assim, José e Maria partiram de Nazaré com destino a Belém. Quando chegaram em Belém, a cidade estava muito cheia de gente. Pois todos que tinham nascido em Belém, chegaram para a contagem ordenada pelo imperador. Por esse motivo, José não conseguiu encontrar nenhuma vaga em nenhuma hospedaria. E em nenhum lugar para ficar, pois tudo estava lotado. José continua procurando algum lugar para passar a noite com Maria. Ele bateu em diversas portas, mas todos os lugares estavam cheios. José explicava da gravidez de Maria e que a mesma estava prestes a ter seu bebê. Então pediu qualquer lugarzinho, apenas para passar a noite. Foi assim que em uma das hospedarias, o dono falou que tinha um estábulo com bastante espaço e limpo. Foi o único lugar que José tinha conseguido. Assim, José e Maria foram para o estado. Naquela noite, Jesus nasceu. Ali mesmo, naquele lugar bem simples e humilde. Maria envolveu Jesus no sol e colocou em uma manjedoura para ele dormir. E foi assim no bercinho improvisado que o menino Jesus passou sua primeira noite. No momento que o menino Jesus nasceu, os três reis magos, que sabiam que o Salvador, o rei dos reis, estava para nascer. Viram uma estrela especial no céu e a seguiram, pois acreditavam que ela os levaria ao encontro do Salvador. Assim, seguindo a estrela, eles encontraram o menino Jesus. Eles o adoraram e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Depois, eles contaram para toda a gente sobre o nascimento do Salvador. Eles louvaram a Deus, que foi a noite mais importante de todas as noites, pois o Filho de Deus tinha nascido trazendo felicidade, paz, amor e a salvação dos homens. Obrigado.